E aí galera, Mistério, Andressa Lopes, após separar de Chicão dos teclados, foi curtir o final de semana e fala que é mistério, não pode revelar onde ela está esse final de semana. Ela deixa eu confessar no vídeo que está com um boné do Aras WS, segundo ela Wesley Safadão foi quem deu esse boné. Então galera, confere o vídeo. O canal Kleber Buzz, sempre informando vocês, se inscreva galera, compartilha, deixa o like, fui! Bom dia, bom dia, aonde for, boa tarde, boa tarde. Ela acorda com o dedoço dela. Bom dia, meu povo. Infelizmente não posso falar pra vocês onde eu estou. Não posso, mas depois eu conto pra vocês segredos, 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 mas eu posso falar pra vocês que... Eita, que ela já conseguiu um chapéu, um merboné do Aras. Safadão que me deu, meu Deus. Vou mostrar bem sim pra mim. Depois eu vou colocar uma foto no vídeo, eu quero que vocês... E eu quero que vocês comentem muito, uma foto babadeira, comente muito, muito com parceria. Sucesso, velho.